No mesmo sítio que eles fiz num crião que eu tivesse Acabava a carreira dos haters se quisesse Por momentos Deus deixou de ouvir as minhas preces Eu cheguei a questionar-me se esse boi merece Mano, é muito achado e pouco em condições Com a facada desse suízo eu só tirei lições Às vezes nós ficamos cegos atrás dos milhões E deixamos passar momentos e certas sensações Eu vivo bem, eu vivo longe de tudo que é negativo Muita falsidade e inveja, mas sem motivo Combatida até por niggas que eu não tive Mas cês ainda tão na capa enquanto eu já li o livro Niggas soltaram piadas, pouca gente riu O meu começo com bradas, pouca gente viu Eu já chorei um rio Mas hoje eu já não sinto nada, cada vez mais frio Mas eu prefiro estar em casa, cada vez mais tio E o que ganho já não é nada, quero mais o meu Mano, eu sou resultado da soma que tu fizeste E eu me encontrei nesse tempo que tu perdeste Namorar, pensar na nex, sou um imprevenido, vale dois Quando eu cobro junto a tu e ele, vale os dois Querem me dormir, depois acabo em molençóis Vivo agora, raramente deixo pra depois Diferenciado um pouco longe do cu Meu nome não pôs no mundo para eu ser só mais um Não sigo bala, sigo a minha life Ei, vou escolher a ideia da minha futura wife Cê tá vivo, custa caro, vou pagar o price Yeah, convenço, convenço, como Jesus Christ Perto dessas nights, preciso de bênçãos pra continuar Para ter sincero, tua fica sem tempo pra cantar A fumar um chatou com CNP A bebê um chatou com Gimba Cueca Eu vou ser pra sempre o best rapper Se vocês continuarem assim sem letra O Facebook é a vossa meta Na correria da vida eu sou um atleta Passo a passo nós chegamos lá Que os nossos sonhos todos virem realidade Não aguenta a pressão, tem que vir pra fora Se tu quer esbazar, vai bem meu amor Vê se não demora Tá tão frio e há tanto perigo aqui fora Perigo aqui fora Homem também chora Quando o coração não aguenta a pressão Tem que vir pra fora Se tu quer esbazar, vai bem meu amor Vê se não demora Tá tão frio e há tanto perigo aqui fora Perigo aqui fora Homem também chora Homem também chora, família E aí muitos fogos aí nos comentários, atenção Muito fogo nos comentários Tchau 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 Tchau